Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série completa de Sonic Superstars que se trata do mais novo jogo do nosso querido Ouriça Azul favorito, beleza? Galera, acabamos de chegar aqui no sexto mundo do game, que no caso se trata do mundo Sanctuary que eu acredito que vai ter uma pegada parecida com a fase do deserto do Sonic Mania mesclando um pouco talvez com a fase deletada do Sonic 1 que é aquela fase meio velho oeste e tudo mais, cheio de cactos, areia, enfim e pra comemorar essa ocasião aqui que a gente vai basicamente reviver uma fase deletada do Sonic 1 pelo menos eu creio que seja o caso eu decidi fazer uma mudança de visual do nosso querido Sonic aqui e escolher o Rabbit, que é a roupa alternativa dele que é pra ser a primeira roupa dele, a primeiro visual dele, né? antes do lançamento do Sonic 1 que acabou sendo descartado, tá? Então vamos começar com isso aqui e vamos ver como que vai ser esse mundo do Sanctuary Atum, também conhecido como Santuário de Areia acho que seria um nome mais interessante essa é a terceira parte da série e eu ainda não entendi porque eles não traduziram o nome é muito esquisito, enfim olha que bonitinho, velho, o coelho, mano, olha que coisa mais fofa, velho e é interessante de ver um universo alternativo onde esse seria basicamente o Sonic, né? ó, o tamanho desse cobrão, velho rapaz, não tem nem cabeça, mano opa, calma lá essa música, deixa eu prestar atenção eu sempre gosto de prestar atenção nas músicas aqui do game porque a da última fase foi simplesmente fantástica ok, ó temos areia movediça aqui algumas plataformas que derretem pera, pera lá, pera lá tá, mas pelo menos eu consigo escapar essa música tá me remetendo um pouco a música da Oil Ocean e essa pegada aqui também de você ficar escalando a areia também é algo parecido com Oil Ocean, né? creio que tenha sido a inspiração principal aqui opa, tem coisa aqui com certeza pelo visto, creio eu, pelo menos, né? não sei, vamos descobrir opa, licença tomara que seja um bônus por favor, mano eu me ferrei muito no último bônus, cara pera aí calma aí, plataforma plataforma opa ah, moleque de brado de brado games, velho opa tá no checkpoint vamos descer por aqui com certo cuidado não é uma certa cautela vamos nossa que animaçãozinha bonitinha, mano quando for ele tomar hit, velho eu só não vou ficar fazendo isso toda hora o que é isso? oxi é um elevador aéreo, mano é um elevador antigravitacional, velho assim, o Newton vai ficar mais chateado do que ele já ficaria normalmente, cara ok, vamos lá tomar bastante cuidado já tô entendendo qual que é a pegada dessa fase aqui eu tô indo muito pra cima eu espero que eu seja bem recompensar meu Deus calma, calma calma pera aí eu esqueço que o bichinho tem o drop dash, mano eu ia chamar de Sonic mas na verdade isso aqui é o Rabbit, mano não é Sonic coisa nenhuma, velho esse aqui é o pré-son opa obrigada pela medalha valeu, tamo junto é nóis like se inscreve é tá, tem coisa ali pra cima também elevadorzinho droga, o elevadorzinho me leva pro lado contrário, velho tá tá tá, ok interessante bom, se eu ver alguma passagem meio suspeita eu vou pra lá, obviamente mas por enquanto parece que a fase tá bem opa, opa pera aí pera aí que tem coisa pra lá com certeza, filho não é possível ai nossa eu fui double hitado ali pera aí e se eu vier pra cá não, moço era pra ah, qual é, mano aí você vacilou demais, cara pera aí acho que dá pra voltar, né nossa senhora eu tô jogando que nem uma moeba isso aqui pera aí dá pra voltar por aqui cuidou cuidou tá esses bichinhos filha da mãe aqui já tá me dando um já tá me dando um PTSD ferrado ah não, pera aí eu ia fazer diferente aqui eu ia fazer isso pular pra cá beleza vamos ver o que que tem aqui atrás, mano ah, um escudo mano, eu adorei inclusive o visual desses monitores aqui velho, tá muito bonitinho detalhe pequeno mas ainda assim é bacana é bacanudo por enquanto não achei nada opa, 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 opa já vi um anel ali voltou, voltou acalmou não, não, não o que você tá fazendo é pra voltar desgrave ah, qual é, mano que isso não, não, não eu vou ter que me morrer, velho será que dá pra voltar por baixo? não, também pô, cara tá de sacanagem, mano pô, eu vi o bagulho ali do meu lado, cara tava do meu lado eu vou voltar pra pegar eu preciso dessas esmeraldas acho que eu sou otário, mano não responda, por gentileza não responda ah, tem uma medalha aqui, tá talvez dê pra a sério que não dá pra voltar, mano vou ter que me matar vou ter que me matar mas como é que eu pego aquilo lá? eu tentei pegar, mano tipo, pô eu não quero pegar esse checkpoint aqui porque eu quero bônus, mano tá, eu vou precisar tentar me matar, galera pra ver se eu pelo menos consigo pegar a esmeralda ali, velho moço, faz a boa dá só uma esmagadinha aqui, ó só uma esmagadinha bolada aí, ó ai mais uma, mais uma, moço ainda fiquei com seis anéis aqui, mano chega mais ah aê, nice deixou pular por cima não mata o bicho aí, ó follow esse coelho é muito fofinho, né beleza pelo menos a gente vai voltando o checkpoint ali, né tá ótimo adorei o efeito sonoro diga-se de passagem ai, filha da mãe tá, beleza aqui, vamos tomar um tomar um certo cuidado pra ver o que eu vou fazer talvez eu tenha ido pelo lado errado, mano não sei se não sei se ali foi o melhor caminho pra ter ido será que tem outros caminhos que eu não passo por aquele loop, velho peraí vou ir por baixo aqui pra ver é por baixo só tem os spins peraí se aqui é mais difícil deve ser porque é bom ou não necessariamente, né não necessariamente ok tá beleza agora vou por baixo de novo eu acho, né será que tem algum jeito de eu passar pra lá, mano assim, na verdade eu sou meio burro, né eu poderia ter utilizado um poder específico pra voltar pra lá, né peraí aí, ó posso voltar pra cá com o poder de fogo, mano eu preciso usar e abusar desse poder mais, cara eu sou muito burro, cara não posso deixar passar isso não, velho vamos lá mesmo a bosta de bônus esse bônus foi foi embaçado, cara vamos lá tentar de novo terceira tentativa terceira vez que eu tentar isso aqui, viu vamos lá pegar bastante anéis aqui vamos lá tentar pegar o máximo possível pra não faltar não faltar tempo pra eu pegar os bagulhos tá ligado vamos bora deixa eu ver pra cá eu acho que o esquema deve ser tal filha da mãe como que não pegou pegou nunca duvidei eu eu gabis gabis nunca duvidei nunca duvidei, cara pelo amor de Deus bom demais vale a pena ter morrido tá vendo pegamos um novo poder qual que vai ser era é a a vilã do batman era venenosa fazer subir as plantas vai apaixonar os inimigos o que vai acontecer talvez sobre uma plataforma não sei eu queria vir as escaladas ah, isso mesmo cara tá, vamos lá tá meu Deus meu Deus gostei disso aqui velho isso aqui é interessante mano pô você consegue uma altura provavelmente absurda né pelo que pareceu mas enfim conseguimos rapaziada tá safe opa peraí tá tem na verdade ele automaticamente ele utiliza o poder quando chega nessas partes ó, muito obrigado muito obrigado amigo thank you very much agora vamos voltar pra cá eu não tinha reparado mas ele usa automaticamente esse poder sempre se usa chega nessas partes aí o bicho já ó como você é burro você é o gabis que tá jogando né vou usar pra você aqui meu nobre fica sossegado nossa meu Deus meu Deus calma 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 peraí calma aí por baixo ae beleza ó que lindo pulo bonito ó essa fase eu tô achando super divertida diga-se nossa eu tô quicando na cobra coé velho coé coé mano vocês viram com o texto pode parar pode parar com isso aí mano tira quem tá sério da cabeça de vocês pelo amor de Deus é porque cabeça quem tem cabeça aqui sou eu e a cobra na verdade a cobra não tem cabeça a cobra é só a cobra eu vou parar de falar agora eu vou parar de falar se não nos compilado que o que o Leonor player que o 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 félix vai fazer mano aí eu tô ferrado tá ligado tá ligado tá com cara acho que tem coisa aqui mano tá com muito cara acho que tem coisa aqui tá ligado não sei eu tô na verdade não tem nada né então eu vou embora dane-se essa habilidade pra mim tá sendo praticamente a mais útil e a mais interessante de utilizar honestamente mas eu tô eu tô começando a crer na verdade eu não parei pra ler os comentários de vocês né mas eu tô começando a crer que só tem um bônus por fase o que é bom honestamente né não significa que você pode pegar esmeralda na primeira fase contra o Sonic 2 o que era bom também mas pelos motivos diferentes manda um drop dash aí o coelhão é nóis que bonitinha a cabeça da cobra aí ó a cabeçona da cobra véi vambora e é boss o boss vai ser a cobra né o que ela vai fazer o que a cobra vai fazer mano ah não é a cobra ah é você você é insuportável mesmo aí mano abre vai tomar um cacete véi eu vou derrubar isso aí vai parecer aquele background do mortal kombat lá o cyrax assim ó dançando vai ser você fio daqui a pouco mano cola na grade eu nem sei o que eu tenho que fazer eu só tô metendo louco tá vamos ver o que eu tenho que fazer tá beleza escapei e agora opa tô vendo ali no chão um inimigozinho bolado é dropei tá ele vai vir pra cá né tá tá vindo tá bagaceira olha só easy demais cara mucho fácil né aqui as habilidades não vão me ajudar muito não véi porque o chefe fica lá no fundo pelo menos tá pensando uma vez na vida né ô robotinique é eu posso ficar nessas plataformas aqui né a carinha dele que bonita e a carinha do bichinho toma uh beleza tá ele vai vir da onde agora nossa nossa toma tá agora as plataformas vai acabar véi tem que ficar na areia olha a posezinha de batalha do bichinho que bonitinho mano vamos lá ah inclusive tem uma parada aqui ai que não tomei hit tá bom tá bom não reclamo obviamente ai me dá a plataforma obrigado robotinique eu te agradeço meia noite eu te agradeço dá pra jogar de volta nele caraca isso é útil isso é muito nossa ai pega anel pega anel ai eu perdi tudo ai eu perdi todos os anéis nossa me lasquei forte peraí o que ele vai fazer agora não tem anel nossa meu deus era pra fazer alguma coisa vai me dar umas plataformas a mais por gentileza obrigado moço obrigado amigo você é um amigo cara eu vou precisar começar a utilizar peraí qual que será que vai vir aqui ai merda não deu não deu bom não deu bom ah qual é cara tava quase matando velho filha da mãe desgraçado ah mano difícil velho isso aqui é complicadinho mano o chefes aqui propondo um desafio eu não aceito isso no meu jogo do Sonic não eu aceito eu poderia ter usado alguma habilidade né vindo pra caceta velho se bem que não ia me ajudar também muito não mas enfim agora que eu sei que dá pra pular ah dá pra pular cutscene já ajuda já ajuda a acelerar um pouco as coisas vem ai o seu otário eita peste rapaz escapar disso aqui é fácil pra cacete mano peraí qual que vai chegar primeiro chega ai perna longa é nóis tamo junto toma o vermelho ele vem violento ele vem com a garra pra baixo não posso facilar com ele mano ai toma já vou de drop dash ainda pra dar uma humilhação se eu conseguir acertar todos os hits nele talvez na última fase ele já vai de bala mais rápido não sei vamos esperar ah tá safe obrigado pela plataforma obrigado amigo qual que é o primeiro aqui tá eu percebi que sempre o primeiro é o azul então já já fica mais easy de pegar o cabra vai o que que eu fiz isso toma drop dash não toma ai deu tempo deu tempo tentei dar dois hits nele não deu certo rapaziada o tempo de respaldo o Eggman aumentou pra cacilda ah o que ele vai fazer agora mesmo ah ele vai vai fazer merda né óbvio não é aqui acho que não tem como acertar ele não não tem como não tem tempo tá ligado tá deu bom deu bom agora tentar acertar ele mais uma vez quem que vai chegar mais rápido aí ah esse aqui ó já peguei nice nossa é tudo já tinha um azul ó é mano vai morrer todo mundo ae garoto será que agora é só atacando o inimigo dele que ele morre pô eu não deu nem oportunidade da porrada nesse otário velho vamos lá então mais um inimigo eu acho faz a boa vai quem vai vir primeiro esse aqui vai vir primeiro beleza vai toma ae garoto foi fácil foi easy fácil demais mais um troféuzinho pra nós cheiro de Eggman torrado a nave foi furado e o X9 é isso aí eu não sei eu não sei rimar galera eu não sou MRP não pra ficar rimando tá vendo não é o Sonic é o Rabbit é o Rabbit o Rabbit uff beleza conseguiu se bem que esse foi o Eggman será que esse aqui é um outro ato único não sei mas eu vou voltar pro mapa vou escolher outro personagem eu tô gostando de variar os personagens aqui cara que nem bosta que isso tá eu gostei dessa fase eu curti demais ela achei bem divertida achei até que bem fácil na real não achei tão difícil assim não mas o chefe foi mais complicadinho agora vamos fase de treino nem sabia que tinha isso aqui tá eu não fui com Tails normal ainda só fui com Tails Lego vamos com Tails normal porque é fofo né gente o Tails clássico normal é muito fofo Press Factory é a fábrica da apertada essa é uma fábrica cheia de botão assim tá ligado pra você apertar a fábrica da apertada eu vou parar de falar agora vamos começar rapaziada começar aqui com chave de ouro já regação todo mundo isso aqui parece ser uma espécie de sei lá scrap brain zone não sei talvez ah sabe uma coisa que eu que eu reparei na real eu já tinha meio que reparado mas parece que a trilha sonora desse jogo ela tá meio que meio que digamos assim é dividindo opiniões porque tem certas músicas que foram feitas pelo T. Lopes que muita gente aí os fãs de Sonic já devem conhecer e tudo mais responsável aí até pelas trilhas do Sonic Mania e tudo mais maravilhoso esse cara inclusive ele é ele fala português ele é de Portugal se não me engano e algumas músicas foram feitas pelo tal de acho que é John sim alguma coisa tá bom achei sem querer só fui na exploração mas enfim é e esse John ele faz essas músicas com uma pegada mais de Mega Drive tá ligado tipo assim a minha música favorita do game foi feita pelo T. Lopes por exemplo tá ligado opa peraí essa fase aqui tem bastante bomba pra balançar isto aqui é bomba pra baran... vamos tomar cuidado pra não pegar nada como que as bombas... opa peraí isso aqui dá um dash tá vamos lá essa aqui parece que vai ser um pouco menos trabalhosa do que a última espero não cair tudo e morrer isso ia ser muito triste de se ver nice tamo quase tamo quase não as vezes eu não sei quanto que eu bater quanto que eu... me der papai Mindela Esmeralda papai calma tem um bagulho aqui vai você mesmo vamos direto a coé mano a ai vou cair peraí pegar bastante anel tô chegando a coé mano nossa é difícil isso aqui é muita bomba você não sabe onde mirar tá ligado peraí eu não sei como que eu tô fazendo isso tem bomba que eu estouro tem bomba que eu não estouro tá ligado é pelo menos o tempo tá se mantendo então eu tô sem risco isso peraí peraí na real eu acho que eu podia ter chegado na Esmeralda ah entendi vamos chegar nessa Esmeralda agora é agora é agora não tem mais é agora o momento é agora rapaziada vamos 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 diabo nossa não chega meu deus calma lá tá essa aqui parece tá mais fácil que a outra a outra foi um inferno essa aqui tá mais fácil e tem muito muito anel então dá pra você se manter aqui a não ser que a Esmeralda vá embora eu acho que não se tem tempo é porque ela não vai embora tá isso aqui é útil peraí pegar aqui vai direto yes yes que no último Esmeralda ó o Mamilo ó o Mamilo ó o Mamilo dançando ó o Mamilo ó é mas falta uma rapaziada falta uma Esmeralda essa aqui foi cansativa mas eu gostei desse esquema que você pode mirar na bomba e sair antes de você tomar o hit que aí o bagulho só some eu gostei disso aqui cheio das Esmeraldas dá-me 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 dá desaceleração eita ah o fluxo suave do tempo interessante isso aqui isso aqui pode vir a ser útil para nós senhoras e senhores olha só mano a verdade a real é que o Sonic está indo tão rápido se bem que isso aqui é do Sonic and the Secret Rings não é? essa habilidade do Sonic reduzir o poder do tempo né? eu acho que é de lá mano acho não é de lá tá ligado? talvez eles tenham se inspirado lá opa ah que legal é um mini boss dentro da fase que massa cara adorei oh qual é mano? o que me levou pra cima aqui mano? que isso? sacanagem mano eu soltei eu sou o Tails me respeito ai calmo então tipo assim por exemplo essa música não foi feita pelo Chilopes eu já consigo perceber só nos instrumentais dela tá ligado? essa música eu tô tentando eu vou ouvir um pouquinho ela deixa eu analisar pra ver se eu gosto ou não dela não eu não curti muito ela não eu achei ela meio repetitiva pro meu gosto pelo menos essa aqui acho que essa foi a primeira música do game que eu não curti muito tá ligado? vou falar que eu só passo pano também hahaha eu vou fazer o que? eu tô curtindo o game velho eu vou fazer o que? é difícil achar coisa quando você tá curtindo o game achar coisa pra criticar é inclusive muita gente também eu vi que tava falando a respeito do vídeo do BRK S2 acho que eu até comentei na na primeira parte que esse jogo tava dando pra falar dividindo opiniões e uma coisa que muita gente pegou assim pra tipo pegar muita pilha honestamente na minha opinião foi o vídeo do BRK S2 rapaziada tipo eu tenho uma opinião sobre isso tá ligado? por mais que vocês discordem do vídeo do Edu se vocês realmente curtiram o game e tudo mais cara tá tudo bem tá ligado? ele não gostou do jogo você gostou tá tudo certo é isso aí rapaziada vivemos numa sociedade como já dizia o nosso querido Coringa se bem que eu não lembro exatamente o momento que ele disse aquilo porque todo mundo usa meio que uma falsa memória né? vivemos numa sociedade eu nunca falo isso até onde eu me lembro tá ligado? mas enfim é cara normal tudo bem eu acho que agora entendi porque eu tô sendo jogado pra cima aquele bagulho ali embaixo as luzes quando acendo elas me jogam pra cima enfim tá tudo bem rapaziada eu não acho que seja necessário e também legal vocês ficarem tacando hate no cara só porque ele não curtiu o game tá ligado? ele curtiu muito mais o Mario Wonder e não curtiu tanto o Sonic Superstar não gostou tá ligado? e tá tudo safe rapaziada tá tudo bem mano tá tudo bem aproveita o game faz parte por exemplo eu pra quem não me conhece eu não gosto de jogos os estilos Dark Souls Souls like eu não gosto tá ligado? eu legitimamente não gosto eu acho que é um tipo de jogo que me estressa muito e eu não gosto de me irritar jogando então eu não curto eu não curto tá ligado? e tá tudo bem isso não vai impedir você de gostar de você jogar suas paradas então pelo menos eu penso assim tá ligado? se ele tocou em algum ponto que você discorde e tudo mais você quer argumentar falar tudo bem nada contra desde que seja de uma forma tranquila respeitosa que não seja tóxico tá ligado? onde seja um mil grau da vida tá ligado? então eu acho super saudável a discussão a respeito de um game desde que não passe e chegue no ponto tóxico da parada tá ligado? então essa é a minha opinião sobre o vídeo do BRQC12 eu não cheguei a ver o vídeo completo ainda porque bom não sabia se tinha algum spoiler alguma coisa assim mas eu vi um pouquinho eu vi que de fato ele não curtiu o game eu vi tipo o começo do vídeo um pouquinho antes da metade tá ligado? mas tá tudo bem rapaziada por mim tá tranquilo tá ligado? acho que se você discorda tá tudo bem discordar também e vida que segue é isso aí mano vida que segue é isso aí cada um aproveita o que tem mano tô vendo que pelo menos o jogo ele tá com uma nota metacritic né ele tá com uma nota uma média de 70 e poucos e tudo mais o que é uma nota boa então em cima da média então é isso aí mano eu tô curtindo a experiência eu tô adorando esse game aqui se você não curtiu o game fala porquê aí nos comentários também que eu sei que tem gente que não curtiu não somente o Edu obviamente né mas eu confesso que eu fiquei curioso pra saber rapaziada porquê que vocês não curtiram peraí peraí vou fazer a boa aqui ó toma não entendi pra que que teve isso? pra que que o jogo me fez fazer isso? tem uma medalha aqui em cima? ah os balão tem medalha aqui ah mas eu soltei os né rapaz me respeita pô eu vou ó esse ato por exemplo já tá muito mais demorado na minha opinião tá demorando pra caceta e eu pessoalmente eu não sou tão fã das fases de fábrica do Sonic tá ligado? eu não sou tão fã da atmosfera assim por assim dizer tá ligado? mas aí sou só eu mano sou só eu qualquer jogo do Sonic chegue a fase de fábrica eu não dá uma cancerazinha tá ligado? dá uma cancerazinha esse aqui tá com o cara ser o último hein? peraí vamos destruir a fábrica toma! destrui a fábrica eu acho que o boss chegou só porque eu reclamei chegou olha o macaco eu vim ver o macaco eita! caceta o jogo me esmagando ali eu vim ver o macaco tá já entendi a referência final zone do Sonic 1 mano e é um macaco vindo aí toma otário é bom peraí tomar cuidado ok ai eu gosto que o todos os personagens ele fica numa poção de luto ó o Tails também ele fica tipo preparado pra treta eu gostei disso aqui filha da isso é um filha da mãe mesmo né nem posso aproveitar o fato que eu soltei nessa bagaceira filha da mãe caraca isso é embaçado nossa como que eu ataquei ele ali não sei não ligo não 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 me arrependo ai morri morri hum caraca eu não vi qual que ele mexeu ali o mesmo tá aí ó a coé mano pelo amor deus eu ataquei a outra vez exatamente assim filha peraí ah ele trocou de ataque filha da mãe toma pelo menos os miniboss são mais fracos a galinha uma galinha de dente tadinho que fofo velho é muito peitinho de frango mano ó vou ficar aqui a moleque ae quicou quicou quica na galinha ae garoto vamo voar vamo voar comemorar na voada filha tá então aqui vai ter dois atos dois atos mais longos interessante tá peguei uma medalha tá nice eu acho que eu vou continuar de teios eu vou continuar de teios rapaz ato fruta eu vou deixar pra ir usar eu não sei o que são esses atos frutos eu vou deixar pra ir depois 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 eu deixo pra ir que isso rapaz quebrei a máquina toda o que será que vai acontecer agora estou curioso eu preciso achar mais uma esmeralda do caos tomara que eu já consiga achar nessa fase o teios é bom pra exploração West Factory Zona 2 e a lá um drone velho poxa Nick tem um drone exagerado mano o que esse cabra do exagera na vida peraí tem coisa aqui tem minha morte vai vendo qual é mano tem coisa aqui em cima mano tem coisa aqui em cima pra cacete né claro que tem mano tá me tirando tem coisa pra cacete aqui mano o que é aquilo tá eu acho que a pegada nessa fase é que eu preciso ficar desligando a energia pra eu não ser mamado por ele isso aqui vai ser complicado rapaziada ainda bem que não tem vida porque aqui eu sei que eu vou perder bastante vou perder muitas vidas neste game rapaz neste game neste game macabro tá e se eu for por aqui acho que vai dar na mesma na real né acho que não é obrigatório você ir com tomar cuidado com esses esmaga esmaga eu chamo de esmaga esmaga tá rapaziada será que se eu voar tem surpresinha pra mim aqui em cima deve ter né é na verdade tinha né o caminho de cima vou tentar subir lá talvez eu consiga ah mano vou tomar tiro peraí tem um botão aqui que eu lembro vai meu deus eu não sei o que vai acontecer se eu não bater mano que medo é um espelhozinho de leve tá ligado cuidado com esses esmaga esmaga aqui calmou calmou ae vou continuar indo por cima eu percebi que se você for por cima tá bom vou continuar assim esses filha da mãe atira espinho você tá ficando criativo Eggman parabéns meu nobre tamo junto calma aí pelo meinho meioca aqui nice vamos lá faço vontade de peidar que deu mano é uma peidadinha espero que você tenha ouvido opa peraí tem uma tvzinha aqui ó dá pra ver a bateria carregando ali olha o medo tomara que ele não me mate ele só me atar mamei mamei não tem botão tem botão aqui não tem botão aqui do lado do checkpoint foi de doer viu do lado do checkpoint foi de doer viu pra não dizer outra coisa cara nossa mano então você não pode deixar o tempo acabar mano ah eu não gosto dessas fases que me botam sob pressão mano talvez por isso que eu não gosto de fase de fábrica ou fase de gramenta viu pra ver que se dane aqui eu vou embora eu vou embora quero que se lasque peraí peraí vou apagar aqui pra não ter problema depois né o que é isso ah eu conheço isso eu lembro disso aí nos outros jogos fofo isso aí na real é do sonic mania mas é meio mesclado também com com sonic 3 também o bônus ó é mano pelo amor de deus ó vou morrer de novo vai vendo aí ó nice apagou tem que segurar a energia aqui mano oh isso aqui vai ser complicadinho rapaziada mas vamos que vamos né peraí apagou apagou acaba o que a energia desse lugar ae checkpoint maravilha tô vendo uma medalha ali infelizmente é só uma medalha né não é um peraí o que tem aqui tem um caminhozinho aqui viu achei sim gostei ae vamos por cima mais um botão aqui filha da mãe olha o tempo viu deixa eu bater senão lascou mano é você precisa dar um trato aqui viu mano isso não é uma coisa muito legal que isso acontecer se os funcionários podem reclamar não é muito bacana não fio poxa será que tem botão aqui se não tiver eu morri isso é fato se não tiver ah tem beleza tá eu vou tentar ir por cima não acho que eu não quero ir por cima não vou por baixo acelera vai mais um aqui nice nossa escolher a certa foi ter corteios nessa fase aqui viu porque eu vou tentar com 6 mano pelo menos o fato de ter um checkpoint ajuda bastante honestamente um checkpoint não vários checkpoints eu queria tanto que tivesse alguma coisa boa tipo um bônus eu ia gostar tanto talvez a que tenha não sei vai custar ver pelo visto não tem um monte de caracol sem topéia sem tacol poema oita ah acho que o baluio me empurrou pra minha morra morre já ae ah acho que eu tô conseguindo ter um desempenho interessante aqui aqui tem coisa né óbvio que tem coisa aqui tem sim tem um teto que é isso aqui o que é isso aqui foguete tchau o que é isso eita bagaceira o menino jogou pro começo não acho que não né é caminho né tá beleza já pensou em me jogar de volta pro começo nossa eu ia rir pra caceta mano sem meme mas se tinha checkpoint lá é porque deu bobo vai se catar mano vou por cima vou por cima tem cara acho que tá com cara de trocinho por cima tem uma cuidado de trocinho por cima de trocinho aqui pera aí nossa eu vou morrer né se não tiver nada ali em cima eu morro tem que ter velho na hora que zerou eu sou imune a morte nossa eu me joguei ali velho de uma forma muito tosca vou tentar voltar parecia que tinha coisa ali coisa boa ainda por cima viu aí foi foi tá vem aqui tem um botão aqui também beleza tá nice pô essa fase dá uma agonia eu tô meio que cagando agora pra procurar poxa voltei pra cá de novo pô legal que massa da hora obrigado por isso jogo você é realmente um amigo muito bom cadê o botão cadê o botão aqui nice tava na metade da bateria já bateria bateria opa 5 medalhas ah esse aqui com certeza era exclusivo do pinhos ou do knuckles né não dá pra chegar eu tava com o cara acho que tinha coisa aqui vocês me desculpam tá ó é mano pô mamei né mamei ah não vai dar tem ah caraca eu bati no botão velho a minha curiosidade ficou mais alta velho putz esgrilo bom tá tudo bem acho que eu sou culpado disso né ainda bem que não tem vida no game não é capaz de eu dar um game over aqui que essa fase tá mais complicadinha né mais complicada essa ah dane-se eu vou por baixo rapaziada por cima não deu bom não eu vou por baixo entendeu caguei não podia ter cagado mais por esse fato opa peraí isso foi 10 ou 100 medalhas caceta medalha pra caramba ali tem os matos de forma mágica ali nossa olha eu quase mamando ali também peraí tem coisa aqui tá ah de novo essa parte mas tudo bem agora pelo menos eu sei passar disso aqui vai com calma tem o bagulho ali na frente ah você atravessa parede morre eu não ia te matar não mas honestamente cara você me irritou muito pronto vou tentar subir aqui pelo menos eu tenho texto você tem fogo mas eu tenho texto calada marota aqui opa nossa ah coé mano coé véio não caraca deu bom demais deu bom pra caceta gente deu muito bom parece que tem uma seta apontando pra cima eu tô ficando maluco não eu tô ficando maluco tchau desci dropei dropei vai que bonitinho vai quebrar ou não vai pra quê tem certas coisas assim galera que nem eu consigo entender eu juro pra vocês mano eu só ia vir bater no botão pra garantir que ia dar tempo de descer nossa senhora buguei buguei tem um botão aqui mas tudo bem vai que vai que eu buguei mesmo e eu ia demorar mais pra descer vai aqui eu vou dar calma aqui pra me soltar aqui parece que acabou não tem mais como mais um foguetão olha só tudo torto o foguete eu vou mijar na lua olha os perdigotos de mijo a referência foi boa pode falar o momento foi propício mano não tinha momento melhor fazer essa piada nessa série com certeza vou pegar todas as argolas 69 de argola beleza nice bonitinho muito fofo tem coisa aqui atrás tá bom tá bom eu aceito não é o que eu queria mas é o que tem é medalha a gente aceita podia ser esmeralda 5 medalhas que bosta nossa senhora foi lá pra cima quer ver que essa eu vou pegar com muita facilidade apostar quanto muito mais facilidade que o outro é bom treinar um pouco aqui né aí eu já fico mais esperto com as próximas acaba que essas bombas acabam sendo mais úteis do que atrapalham tá ligado honestamente caraca não vai chegar não as medalhas estão mais rápidas que as esmeraldas tá maluco por cima por baixo meu deus pra vai aí é pegando tá tá ok tô aceitando tô aceitando né é bom que depois eu faço pós-game pego as paradas em off aí já tem bastante medalha né obrigado pelo meu desempenho maravilhoso neste game agora eu tô com medo do chefe agora é a hora do chefe o chefe vai ser complicadinho pelo visto né vamo lá vai de bosta tá o que vai acontecer ó o robocop mano e essa privada que anda tem até o bolo de água ali parabéns pela invenção Eggman agora você pode mijar na lua e não passar vontade tamo junto mano abre maluco com a mochilinha eu vou ser muito canalha se eu fizer isso aqui ó eu vou ser muito canalha se eu fizer isso não porque deu errado pra cacete ok habilidades nesses últimos chefes não são tão úteis assim quanto eu imaginava vou pegar esses anéis aqui mas vamo entender melhor pula essa cutscene aqui não precisa não quer pular cutscene por que ele não quer pular mano aí agora pulo bizarro tá o que eu tenho que fazer aqui ok tá tá nice acho que entendi ô os inimigos gostam de poder de ch nossa senhora velho toma como é que eu ia fazer isso sem o Tails mano agora eu tô me perguntando ele está salvando o rolê aqui filho tem moço ele parece um brinquedo do Seed do Toy Story pera aí toma aqui ó ai porradinho tá acho que eu sei o que tem que fazer aqui eu não sei porque eu fiz isso honestamente falando mas eu fiz vai pular ó é mano aqui que foi isso velho ó podia aproveitar da minha espécie peraí peraí ele tá de costa pra mim né então problema se eu sou otário vou pegar ele daqui ó de novo ah na real não foi tão difícil assim não mano tipo assim é você precisa entender o timing do chefe né mas cara eu pessoalmente eu tô gostando dos chefes do jogo eles são mais desafiadores do que os chefes que a gente tá acostumado que normalmente é tudo um bando de um bando de bunda tá ligado roletei roletei não peguei nada faz parte teios você vai ter que chorar muito a noite pra compensar isso aqui viu tomar uma água aqui eu acho que eu vou de Knuckles mano eu gosto de jogar de Knuckles eu gostei muito de jogar de Knuckles na real agora a gente foi pra um outro mundo que eu não faço a menor ideia de qual é mas a gente já vai descobrir né rapaziada já vai descobrir ah que bonitinha plataforma tá bom obrigado o que que é isso golden capital capital de ouro golden golden shower golden tá bom eu vou de Lego Knuckles eu não joguei com ele ainda eu pretendo jogar com todos os personagens aqui que pelo menos eu tenho à minha disposição e eu ainda não resgatei a M moderna tá beleza inclusive alguém sabe eu não recebi ou eu recebi no e-mail aqui só que eu acho que eu apaguei o e-mail ah não eu posso resgatar da lixeira é verdade eu vou resgatar depois aí e jogo com ela pra vocês tá bom última esmeralda rapaziada última última é nossa é nossa confia é nessa fase que não é será que faz bonita nossa fase bonita que isso eita peste nossa quanto anel ah eu imagino que essa fase vai ser uma cacetada de anel olha no fundo parece uma uma ilha esquecida pelo tempo muito bonitinha tá morre obrigado e mealdis tá tô vendo uma paradinha ali dá pra roletar os anéis aqui mano é diferente tá ligado nossa senhora ah muito obrigado eu acho parece que tem coisa ali em cima mas eu não tenho Tails então morre tubarão arinho não peraí eu tô muito achando que tem coisa ali peraí peraí não qual é tá isso aqui vai ser isso aqui vai ser complexo me ajuda cavalo marinho me ajuda é fica aí fica aí embaixo nossa como é que eu cheguei ali em cima mesmo peraí deixa eu tentar ir por aqui ah tem outro bumper aqui tem outro bagulho aqui pra bater na real eu posso fazer isso né eu sou o Knuckles eu sou o Knuckles eu sou o Lego Knuckles olha que bonitinho com as pecinhas travadaço games eu não queria isso eu tô muito afim de ganhar esses bônus agora não mas tudo bem eu vou tentar ou será que eu vou instantaneamente perder vou perder rapaziada virei aqui eu vou tentar perder pra vocês verem como eu sou bom no bônus ai eu perdi o que eu quero eu faço eu queria perder eu perdi nossa fica até cinza no fundo mó triste será que tem algo pra esquerda desse checkpoint talvez eu não sei o que é essa máquina aqui mas eu tô sentindo que tem coisa pra cá eu sabia eu sabia partiu vamos lá agora eu tô com medo vamos preparar porque agora é a última rapaziada última esmeralda essa aqui eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer tá vamos lá bastante bastante coisa de ring já vou coletar o máximo possível aqui tá veio por cima nice ai merda sem nervosismo assim o das medalhas tava mais difícil confia sem nervosismo vai na tranquilidade tem bastante anel relaxa Gabs relaxa que tu vai coletar as esmeraldas assim de cara porque você é bom demais gato você sabe que você tá faz peraí vem aqui vem aqui ae calmou vem aqui peraí é o mesmo bônus que eu fui será que tá parecendo o mesmo esse aqui é o mesmo bônus das medalhas se pôr eu vou pegar no mesmo lugar tá lá por isso que eu falo pra você galera treina treina lembra do rock balboa lá mano socando lá o pernil ali mano treina treina leva a perfeição era o mesmo bônus pegamos será que eu vou liberar o super sonic o super nank o super te... extra o que é esse extra mano extra é o hipermercado extra mais barato mais barato extra o que é isso é ali um ataque especial tá o que é isso toque disso peraí será será que todos os personagens tem isso aqui ou será que é exclusivo do Tails não do Knuckles será ganhou super poderes será que é o que eu tô pensando será que é o que eu estou pensando rapaziada será não sei eu tenho que apertar alguma coisa Y bolinha peraí vambora vambora ah moleque super que da hora eu sou o super knuckles peraí ah eu que controlo caraca eu que controlo nossa parece o drill do Sonic Colors mano que massa peraí peraí isso aqui eu vou querer com certeza você acha que eu não vou querer roletar mais anel aqui peraí vou voar pra frente que vai aqui né caraca mano peraí 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 que da hora mano agora eu vou arregaçar todo mundo chegar no Chefs como mano pô mano liberamos o super que que é isso que que é isso eu fiquei confuso nossa olha a velocidade desse filho da mãe inático mano olha esse bloco vermelho correndo ai o Sonic ali vocês viram ai o Sonic me inveja vamos tirar um racha agora duvido duvido Sonic duvido nossa senhora peraí eu preciso ir eu preciso pra cá eu acho que sim ah tá precisava tá beleza tá vamos pra qualquer lugar dane-se ah eu acho que estou vendo muita vantagem em ficar aqui com certeza estou vendo muita vantagem ah não onde que eu fui ah dane-se eu sou super vamos aqui pra frente legal peraí tem coisa aqui eu vi um monitor meu Deus quanta anel é nossa é nossa nossa senhora mano opa eu tô vendo o lobo do ego o que que é aquilo lá em cima eu não quero saber eu quero ir embora eu quero ir embora eu sou eu sou super super lego super bloco caraca que da hora a forma super disso aqui é maravilhoso é muito satisfatório eita 200 anéis vou chegar no boss assim mano não vai dar não vai dar nem pro cheiro vai vendo ai 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 tá já dou minha aprovação aí jogar de super é bom demais tá e eu achei eu que já consegui terminar todos os bônus ah quando você vem aqui ele para de ficar na forma super ok eu que joguei todos os bônus aqui posso dizer que eu achei extremamente satisfatório todos os bônus inclusive o mais difícil foi aquele que eu tinha que ficar pulando ali pra cima que é o que eu perdi 3 vezes mas fora isso os outros foram desafiadores né você precisa pensar fora da caixinha mas ainda assim foi extremamente bacana tá ligado bom eu tô com escudo então eu vou vou usar e abusar um pouco desse escudo aqui pra pra fazer a bola pera ai eu tô sendo um imbecil aqui eu não sei jogar calma ai ae esperar aqui esperar com paciência né pra eu não ser um idiota aí agora vamos pra cá beleza se eu tomar hit eu tenho escudo se bem que aqui acho que já é um miniboss não sei filha da mãe foi solado otário isso aqui não é Sonic 2 não seu otário vai se catar aquele inimigo insportável obrigado pegar até mais uma medalha por pegar 200 anéis cara essa pegada de ficar invertendo eu tô achando essa fase muito legal inclusive muito bacanuda e essa mecânica de ficar invertendo é muito legal também tô curtindo enquanto está aprovado pra mim vamos na calma nice opa eu quero óbvio óbvio que eu quero não sou otário me dá não vai me dar sério aí só vai se catar já tem anel tá bom eu acho obrigado eu acho não entendi porque eu do delay mas enfim se eu perder esse escudo eu uso a super forma tá vamos combinar pera ai aqui eu quero tomar um certo cuidado porque eu não sei se tem certas coisas aqui que são insta-kill né então 300 anéis 300 anéis vou pegar agora vai vendo inclusive acho que eu ainda tô com imã né por isso que eu tô pegando tanto nice 300 anéis mano se eu virar a super forma agora eu não acabo mais né tipo é isso eu vou virar só pra rir você acha que eu vou virar claro que eu vou virar mano olha isso olha a velocidade desse lunático maluco pera eu vou ficar nisso até quando ah obrigado olha isso cara e aí ó porquinho esse aqui pode ser colocado facilmente como um dos 10 momentos mais tristes dos animes rapaziada assim facilmente um dos 10 momentos mais tristes dos animes mano fácil assim eu colocaria fácil tá ligado você acha que eu sou otário pera ai você acha que eu já não vi esse boss antes otário mano cacete caraca mano eu tô com 500 eu não posso nem usar nada aqui o jogo eu não deixo caraca olha o porquinho aí milionário fio porquinho é jota mano tá ok compensou compensou eu acho mas mas que foi engraçado foi esse momento foi muito engraçado eu mofocado pegando uma cacetada de anéis pro porquinho chegar nope é meu me dá olha os bolos de anéis meu Deus do céu clube de colecionadores de medalha imagino né tá bom você acha que eu não vou jogar com super sangue claro que eu vou ih o feng o feng o feng pegou a força o maluquinho lá sei lá o que que é o bicho aí o animal que eu acho que é um animal pode ser um robô também mas parece um animal que nem me ajudou tem o ato knuckles aqui também na real né temos o ato knuckles eu posso ir de ato knuckles depois né eu vou de sonic mano eu quero ver o super sonic em ação no ato 2 mano vamos embora é os guris depois eu vou no ato knuckles depois agora não depois vou pôr depois o que será que vai acontecer no ato 2 agora será que eu vou pegar tantos anéis quanto eu peguei no ato 1 eu espero que sim isso ia me fazer ser um homem muito feliz o que? sabe quando você tipo dá um doce pra uma criança aí você olha na cara dela e fala você quer? ela fala quero você quer? quer você pega assim tira lentamente da mão dela e come assim ó eu me senti a criança agora eu não tenho nem mais o que comentar sobre isso eu peguei o sonic exatamente pra virar o super sonic vou virar o super sonic? claro que não tá interessante dá pra pegar bastante anel aqui pô que filho eu odeio o feng mano o feng automaticamente virou o personagem mais odiável pra mim em toda a franquia tá ligado? o trabalho que deu pra pegar essas esmeraldas é sacanagem filho tá maluco tá vambora isso foi muito sacanagem pior que ele tirou certinho da pessoa que tava com a esmeralda que era o Knuckles não sei se isso foi tipo do game mesmo ou se ele sempre pega do Knuckles mas ele pegou do Knuckles rapaziada isso não foi legal definitivamente não foi legal mas eu imagino que eu vou resgatar essas esmeraldas logo depois que você fala pelo menos eu espero que seja assim tá quatro três ai o mosquito abelha na verdade eu quero isso aqui dois um tinha uma medalha ali mas eu não faço muita questão honestamente já peguei muita medalha na outra fase vou pegar uma cacetada de medalha só aquele porco no final lá nossa já já fez eu ficar muito feliz elevadorzinho bolado vamos descer dropou dropou opa checkpointzinho pelo menos agora não vai calma peraí eu controlo isso aqui? eu que controlo vixe mano tá parecendo a caverna das maravilhas do jogo do Aladdin aqui mano que isso? ah mano isso aqui é igual o avião do Sonic 2 mano é igual o tornado mano putz grila peraí eu quero isso aqui eu quero pelo menos alguma coisa de boa eu vou levar aqui né ae nice que ele vai acima ae thank you yes baby thank you ahn não sei do visual desses looks mano o visual dessa fase inteira é muito bonita tá ligado é literalmente um santuário de ouro mano só tem coisa de ouro aqui dourada ah eu matei meu cavalo amigo mano o cavalo era meu amigo pô mano aí tá de sacanagem sobe ali ó nice mais uma aqui vai que amplifica vai que amplifica tá ligado nossa senhora peraí pra cá sou burro ah nice tá isso aqui também ajudou eu acho bumper nossa eu tô eu tô jogando Sonic Spinball e não sabia meu deus céu quanta coisa nossa isso foi sacanagem level design aqui foi como nota mil e agora o que eu faço aqui ah não tá eu vim pra cá desculpa cavalo podia ter usado esse cavalo a meu favor mas acho que nem ia mudar muita coisa não só ia ganhar uns anéis aí mas vai se o otário eu quero vir pra cá ae opa vai kika 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 check point nossa senhora o bagulho foi com tudo eu acho isso aqui é muito aladim vamos combinar tapete mágico caverna aladim pra cacete aladim pra cacete nossa agora tem dois gostei da referência game você tá de parabéns parabéns calmou 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 família muito fácil achei fácil achei fácil não achei desafiado nossa veio um sem avisar ali calma lá olha que bonitinho mano pega checkpoint é nosso mano deus me livre o chefe vai ser aqui é isso oi fang toma putz mano eu vou pegar essa esmeralda força seu otário toma o que eu tenho que fazer aqui vamos ver vamos escudar o chefe ah entendi ah qual é mano vem de baixo qual que é lógico o sentido disso tá achei fácil achei fácil só quando ele ixi peguei uma nave também ah não cheguei na nave dele caraca isso aqui vai ser complicado isso aqui vai ser complicado rapaziada prepara eita pra frente aqui continuar cara que da hora esses detalhes no fundo mano as fases tem muita riqueza de detalhes tá ligado mas a animação que acontece durante as fases é muito lindo isso aqui cara esse jogo é rástico vambora não esse jogo é uma bosta detesto esse game pior jogo do Sonic não nossa senhora agora é só escapar agora é por esquiva mano é o esquivas cara não tem como espera confia confia na cal Sonic confia na cal confia na cal confia na cal Sonic parece que ela confia na cal eu me lasquei né se não tiver anel aqui eu me lasquei muito forte o que é isso acho que isso aqui é insta-kill viu o que ele vai fazer como que eu esquivo disso como é sacanagem viu mano pior que esse chefe aqui é demorado nossa senhora tem que ir de novo mano desgraçado peguei um anel pelo menos peguei um anel tô bem tô vivo deixa eu entender aqui ó tem uns que vem por agora eu vi que ele atirou lá embaixo pra cá aqui ó toma vai nem soltar os tiros filho seu otário vou pulandinho já pegando uns anéis aqui tentar não tomar muito hit né agora naquela parte ali de cima como que eu vou derrotar ele eu tô curioso na calma vamos na calma na tranquilidade vamos na tranquila ahhh desgraça se eu tomar hit aqui os anéis vão pra onde filho não tem mais anéis vou ficar aqui espera ficar atrás é sempre nossa senhora porque se chegar pelo menos com alguns anéis lá não vai lascar muito forte nossa tá tem que tomar cuidado agora vou ver o que ele vai fazer com essas merda aí eu tô vendo um robô gigante ali atrás eu tô vendo um transform nossa tá entendi ae tá deu bom deu bom eu acho beleza já tô com os anéis aqui aqui eu vou achar que vai ser complicado nossa mano o que ele vai fazer ali peraí deixa eu ficar vermelho vou tentar trocar de lado vai se catar esse ataque né irmão vai pro inferno com esse ataque nossa finge você tá tá complicado o que ele dá com você viu nossa mais uma sessão que chefe demorado das graças morrer e voltar tudo mano esse é o triste acalma lá mano que isso velho se não faltar um hit pra matar ele vou ficar triste vou chorar muito a noite vai 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 caraca agora o fogo tá mais rápido vai vai mano isso aqui é muito complicado velho eu não sou o aladim não rapaz eu não tenho treino com isso não mano tá maluco nossa deu cheguei com a anel ó o shape do robô nossa 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 arco é pelo amor de deus cara peraí e se eu ficar aqui será que salva salva sim confia ah mano se eu morrer agora você tá de sacanagem né velho peraí acho que eu não vou morrer não pera tá sério isso corta isso pra quando tiver perto de matar ele por favor caceta mano pô terceira vez que eu tô tentando isso aqui mano confia que agora vai dar bom confia tá bom aqui ó cabeça acó é mano toma de inferno pô na moral a única forma disso aqui se justificar pra mim é se esse for o chefe final do fame não aparecer mais fame acabou porque senão não justifica esse tamanho não mano isso aqui é um absurdo tá ligado tomara que esse chefe esse vai ser o hit final eu sinto eu tô sentindo isso eu tô sentindo ae caceta perdi o anel mas valeu a pena vai seu otário vai roubar pra lá me devolve minha esmeralda aí vai ter um outro chefe com ele quer ver eu nem recebo as esmeraldas vai vendo acabou né acabou tá vou letar aí ele vazou com a esmeralda não pediu desculpa não me chamou pra jantar nossa esse chefe foi complicado viu não foi não foi fácil não mano e eu ainda tomei hit pra caceta até agora eu não entendi qual a estratégia por trás desse chefe mano tá maluco velho tá maluco demais cara me devolve essa merda por favor moço vai mata ele isso obrigado vai devolve pra mim nem dê papai ah coé mano coitado velho coitado mano vai dá um cacete oxi ih se revelou meu deus nossa ele vai matar o que virou um dragão dourado do game of thrones e é isso que linda parece ser uma dragoa na verdade sério esse aí vai ser mais um chefe deu bom pra cacete confio deu muito bom deu bom demais velho caraca arregaçou num hit só fio mano quem que é você que fofa personagem nova qual é mano tira esse capacete mano uma maquiagem bonita vai ter que mostrar velho uma lápis no olho uma top velho estilosa que massa velho o personagem será que a gente vai poder jogar com ela não sei agora ela ficou do bem oficialmente né eu acredito pelo menos golden shower tem um ato knuckles que a gente ainda não jogou né vamos jogar o ato knuckles vamos jogar o ato knuckles vai eu vou jogar o ato knuckles deixa eu só ver se dá pra não dá pra trocar de personagem por enquanto não você vê que aqui é knuckles então dane-se vamos de knuckles de qualquer maneira aqui velho quero ver o que que criatividade essa fase vai me mostrar isso eu quero ver agora se eu voltar com as esmeraldas ou não eu não sei talvez só talvez não sei ah eu acho que ainda vou tá porque ele não pegou as esmeraldas ainda dá dá pra dá pra ficar de super ainda escalar bom como aqui é ah ele quebra a preda ele creba as preda agora imagino que se eu achar o anel gigante talvez eu vá conseguir tipo só peraí que isso ah não consigo levantar aqui eu acho que se eu achar os anel gigante acho que eu já vou conseguir automaticamente 50 anéis né talvez vamos lá dar uma escaladinha marota aqui bolada a cara ui que delícia vou virar super rapidinho assim de novo ai que triste ai que tristeza essa fase nossa olha que fase triste gente essa fase vai ser complicada de virar super viu vou falar pra vocês complicado rapaziada onde que eu tenho que ir aqui mano será que eu tenho que voltar pra lá peraí aí aí mano consigo sair da opa tá consegui consegui vamos pra cá pra cá ó já era mano acabou vira super aqui agora super super agora sem formato de lego peraí será que eu tenho que ir pra cima será que ele escala mais rápido escala normal né mas eu acho que nem nem no ele pula bem mais alto isso aí compensa pra caceta mano vamos lá vamos arregaçar escala escala aqui também nice opa isso aqui vai ser útil vai ser bem útil me dá tudo rapaz me dá tudo checkpoint maravilha derrotar mais uns inimigos passar pelos sprees lindo demais oi de super é muito satisfatório tem gente que não gosta fala que tira o desafio mas assim o mérito é ser não é minha consagrada você fez os bônus tem que agora aproveitar né mano dos bagulhos das habilidades e tudo mais né esse bônus eu não quero não tchau não quero mais quero passar disso aqui esse vídeo inclusive ficou um pouquinho maior que os outros espero que vocês não se importem tenho certeza que vocês vão adorar na verdade vídeos longos e tudo mais né e eu não consegui ver até agora o super o super mano não vi até agora o super sony super m super tail não vi ninguém super rabbit o coelho matei formiga super não vi até agora nada nada calma lá calma lá calma lá você tá de sacanagem sério não dá pra ir pra lá tá bom eu vou vir pra cá tá safe pegar um escudo na forma do super só pra rir tá ligado vamos escalar escaladinha é realmente essa fase aqui é só com knuckles mesmo tô vendo um logozinho do eggman chegando hein ó não escalou porque você é otário ou você quer 2 reais 2 reais talvez eu tenha aqui só tem um serve peraí nossa senhora regaçando tudo regaçando tudo colhendo com o imã os anel nossa isso aqui é isso aqui é astronomicamente quebrado olha isso mano não tem pra ninguém filho tá estamos chegando em algum nossa senhora eu tô voando que eu nem vejo eu tô voando eu tô caindo eita caceta vou escalar vou escalar a paredezinha like a spiderman 2 bora dá pra escalar isso aqui né dá beleza mais fácil né rapaziada vambora vamos guri opa na real dá pra pegar isso aqui né já que tá aqui é brilhante né as medalhas são bonitas dá vontade de pegar passei pelo checkpoint mais uma vez vocês viram né coisa linda vamos pra cá rodou vai pelo teto beleza por aqui nice ó é mano eu só queria ir por cima vou ter que escalar tudo isso vai ser uma escalada longa pelo vício ó é mano pelo amor deus vamos caraca ele escala espinho isso aqui é novidade isso aqui é novidade pra mim escalar espinho ou será que eu só buguei mesmo ali eu adorei subir aqui nice beleza voou vamos voar pra caceta vamos voar flutuar flutuar esse bagulho me lembra Sonic Heroes mano quando você sai voando pela parada ali peraí acho que eu tenho que por aqui talvez nice garoto muitos anéis para mim nossa eu não preciso apertar nada aqui eu só deixo e o jogo vai acabou a wata é só esse triste me dá um isso obrigado eu quero mais me dá mais obrigado eu quero mais alguma coisa por gentileza me dá mais é eu não quero mais dar tá tudo bem né já fui bocudo o suficiente ui caraca mano pegar as emeralda deu trabalho viu mas valeu a pena o trabalho você virar super nesse jogo é extremamente satisfatório inclusive vamos ver o que vai acontecer toda fase tem um um complemento exceto alguns atos 1 né pelo menos tá bagaceira véi ó o que é isso esse mapa aí mano é sempre o Knuckles que descobre as paradas de lore legal né véi é a arca de noé aquela do Indiana Jones eu esqueci o nome da arca mas é a arca de não sei das quantas lá arca da minha tia bom beleza acabamos já teve mais um complemento metal Knuckles e vermelho tá legal liberamos mais umas paradinhas não vou pra loja agora muito obrigado vamos prosseguir aqui inclusive esses íconezinhos do lado das fases são as lojas tá você precisa voltar tudo pra ir pra loja agora isso aqui Cyber Station essa fase eu já tô ligado que vai ter aquelas paradas mais você vai virar aqueles bichos pixelizados que tinha até no trailer né tô empolgado pra ver o que a gente vai ver daqui pra frente mas no mais rapaziada pegamos todas as esmeraldas vou me despedindo por aqui porque o vídeo já ficou longo o suficiente aquele chefe de 3 horas foi cansativo mas no mais depois a gente continua com a nossa aventura beleza gente beijo bem forte pra vocês tamo junto deixa um like aí se inscreve se você não está inscrito ainda pra dar aquela moral e é nóis valeu até mais e tchau e aí e aí e aí